Música Estudantes e comunidade externa marquem suas agendas. No dia 31 de julho, às 20h, o Teatro Glaucio Rocha terá o prazer de receber o espetáculo de dança O Que Sinto Por Você, apresentado pela Companhia do Mato. O evento promete ser uma experiência enriquecedora e inspiradora. A melhor parte é que a entrada é gratuita e não precisa reservar convites antecipadamente. Todos estão convidados a participar e refletir sobre a importância dos afetos, bem como a forma como construímos as nossas relações. Durante o espetáculo serão explorados temas como o vazio, a angústia e a solidão. Para mais detalhes e informações, acesse o nosso portal de notícias. Música Música